Olá a todos do canal Games Oficial, estamos chegando com um chefe que ao meu ver, não me julguem tá, quem conhece esse jogo, ao meu ver é o chefe mais difícil do Demon's Souls. Porque esse chefe aqui não importa build, não importa se você tem magia alta, se tem vida alta, ele vai te matar com um hit. E eu tive sorte, vocês vão ver no vídeo. Esse chefe é o deus dragão e é uma batalha de estratégia, uma batalha de puzzle, não de puzzle, de plataforma, como se fosse um chefão do Shadow of the Colossus. A ideia aqui não é dar porrada, não é desviar de porrada, é você saber jogar contra ele. E isso requer que você tenha estratégia, você tem que quebrar essas pedras como eu quebrei e se esconder. Porque quando você quebra as pedras ele vai te socar. Quebra a primeira e volta, foi assim que eu consegui fazer. Aqui eu vou perder tempo, vocês vão ver agora, eu soquei a pedra ali e ele vai me bater. Aqui eu tive sorte, olha a minha vida no dia que foi parar galera. Ele mata com um hit, então aqui eu tive muita sorte. A ideia é que você use essas pedras onde eu estou agora na frente, olha ali. Fica em frente as pedras para que o deus dragão não possa lhe ver. Cuide o olhar dele, os olhos. Se os olhos dele estão amarelos, ele não está te vendo. Se o olho ficar vermelho e você ouvir um barulho, ele irá te atacar. Então a ideia aqui da batalha do deus dragão é que você quebre a pedra e volte para um lugar em que ele não te enxergue. Sempre nessas pedras, nesses pilares em que eu fiquei. Você vai atingir esse lançador aqui, dessa flecha ali, não é bem flecha, mas enfim, desse ataque no deus dragão. E é o primeiro dos dois que você vai ter que utilizar. Este mecanismo serve para você atingi-lo, é a única forma que você inicialmente vai fazer dano no deus dragão. E agora a gente vai se dirigir à segunda forma. Essas pedras que você quebra, você pode quebrar com espadas normais, você pode quebrar com magia, ou você pode quebrar com essa espada que eu estou usando, que é uma espada dada neste mesmo mundo. Quando você entra neste mundo, neste mundo onde está o deus dragão, você pega à esquerda e lá vai estar essa espada que eu utilizo. A ideia é essa, você bate e fica na pedra, cuidando os olhos e a movimentação dele, o barulho que ele provoca. Porque ele vai fazer um barulho assim, pra dizer que ele está vindo. Quando ele faz o barulho que ele vai te bater, significa que você tem cerca de dois segundos mais ou menos até se esconder. O barulho não é um indicativo que ele vai atacar, é que ele está se preparando para atacar. Então a ideia não é que ele vai te atacar imediatamente, ele está se preparando para te atacar. Neste segundo momento aqui, ele não soca, ele cospe fogo. Então se você for visto nesse segundo momento, é outro hit kill. Ele óbvio não vai te dar um soco, mas ele vai te queimar vivo e você vai morrer. Então a ideia aqui novamente é que você não cometa erros. Esta é uma batalha que tem que ser perfeita na primeira e na segunda etapa. A terceira nem tanto, a gente vai chegar lá, a terceira tem inclusive um troféu a ser feito nela. Mas aqui, na primeira etapa, na segunda etapa, você tem que ser perfeito. Eu tive muita sorte, a minha vida está baixa, eu não curei minha vida porque esse chefe da hit kill. Então, dica, não gaste erva, não cure, não faça nada. Se levar porrada, não cure. Ele te mata logo. Olha lá, ele fez o raw, olha o olho vermelho. Você tem dois segundos para voltar, por isso que eu voltei. Isso aqui foi bom mostrar agora no vídeo porque eu tinha mencionado e agora acaba ilustrando bem. Quando ele faz aquele raw, ele vai te cuspir fogo, aqui embaixo, lá em cima ele faz o raw para te socar. Você tem que rapidamente se mexer, olha só. Aqui ele está cuspindo fogo e eu consegui escapar porque eu estava no finalzinho. Novamente a gente vai usar o mecanismo, usamos na direita, agora a gente vai usar na esquerda. Ao usar na esquerda, a sua chance de morrer é praticamente zero. A partir daqui você está salvo, você não tem mais como morrer. No entanto, você tem um troféu para fazer, que é um troféu um pouco ruim. O troféu pede para você matar ele e mata ele a partir de agora com um item chamado Mãos de Deus. Mãos de Deus é um item que você pega no mundo 2-2. Ao antes, desculpa, não é ao, mas antes de enfrentar o chefe Labareda. Então assim, antes de enfrentar o chefe Labareda, antes de entrar na fumaça, antes de entrar na sala onde está o Labareda, né? Você entra naquela fumaça e acaba encarando o chefe. Você, antes disso, vai encontrar o item Mãos de Deus lá no mundo 2-2. Quando você tiver esse item da Mãos de Deus, você vem para cá, equipa ele. Você tem que absolutamente trazer ele para esse mundo. Tem que trazer ele. E aí você vai ficar ali, com a mãozinha, uma mãozinha, você pode colocar nas duas, né? Socando mais forte. O que você tem que cuidar aqui é o seguinte, ele faz, ele respira, ó. Respirou, ó. Ele bota o ar para fora, respira, ó. Bota o ar para fora, ó. E respira. Quando ele bota o ar para fora, ele te causa dano. Eu levei dano ali. Então você tem que socar sabendo o tempo, ó. Soca e sai. Ele tem tipo ali uns 2 segundos, ó. 1, 2, acho que dá até 3, ó. Dá 3. E aí ele cospe fogo, ó. Tá vendo, ó. Ele tá cuspindo fogo nesse momento. Quando fica vermelho é porque ele tá cuspindo. Ele vai fazer esse movimento de vez em quando. Quando ele fizer, você só sai um pouquinho. Ele não vai te atacar, não vai te atacar. Eu levei um susto aqui, mas ele volta a cair. Por que você sai um pouquinho? Porque se você estiver embaixo, ele vai cair em cima de você. Mas é só isso, ele não te ataca. Soca e sai. Ó, fui queimado, novamente. O dano que ele faz não é pequeno, mas também não vai te matar. Tenha certeza que a tua vida tá cheia nesse momento. Não é hit kill, pelo contrário. Espera o momento. Quando ele parar de botar o ar para fora, você vai lá. Soca mais um pouquinho. A vida que ele perde é muito pequena. Então é um pouco chato fazer esse troféu aqui do Mãos de Deus. Ó, ele vai de novo. Você sai um pouquinho porque ele vai cair. É só isso. Quando ele sobe, é só se desviar porque ele vai cair para baixo. Ele não cai para a esquerda, não cai para a direita. Ele cai para o meio. Ele cai onde ele está. Então é bem de boa. De novo, botou o ar para fora. Você soca. Fui queimado. Sempre bom deixar a vida cheia, viu? Não brinque aqui. Se na primeira e na segunda parte, a parte que você lança aquelas flechas, aquelas lanças, você leva hit kill e não adianta ter vida cheia. Aqui sim, aqui adianta. Novamente queimado. Não aprendi nada, né? É que eu estou tentando ali dar um soco mais forte. É isso, galera. Não invente moda como eu inventei. Faça o feijão com arroz ali que é melhor. Ele botou o ar para fora. É sempre assim. É repetido, tá, galera? É a mesma coisa. Esse processo aqui final é chato, mas é tranquilo também. Não é difícil. Ó, foi para cima. Você desvia. Ele cai. E pode ir lá voltar a bater. Espera ele botar o ar para fora. Botou o ar para fora. Ele fica vermelho. Quando ele for respirar, agora você bate de novo. Eu estou tentando dar um soco mais forte. Mas eu até aconselho que você não dê, viu? Porque ele demora mais para carregar e tal. Então é melhor dar o soquinho mais devagar. Vá com calma. Não tem chance nenhuma do dragão voltar ao estágio normal. Ele nunca vai voltar àquele estágio inicial da batalha. Cuspindo fogo ou dando soco. O máximo que ele vai fazer é ir para cima e cair. Ir para cima e cair. Ó, e agora ele morreu. Então assim, tipo, quando ele cair, quando você ativar as duas lanças, não se preocupe, tá? Ele está morto. Ele não vai fazer mais nada. É só você bater. E assim, a única chance de você morrer é ou ele cair em cima de você, naquela hora que ele sobe assim a cabeça e cai, ou você morrer para o fogo. Só que morrer para o fogo, ou você vai morrer porque tem vida muito baixa, você tem que evoluir a sua vida no caso, ou você vai morrer porque, sei lá, esqueceu de usar erva. A chance de morrer é assim muito, mas muito pequena. Então tome cuidado com isso. A segunda parte é de boa, mas não morra nela, pelo amor de Deus, que é fácil, viu? É muito fácil a segunda parte da batalha. A terceira, desculpa. A primeira e a segunda nem tanto. A primeira eu diria que é a pior parte de todas. A segunda é um pouco mais tranquila porque você tem lugares melhores para se esconder. Como você viu, o meu personagem está sem roupa aqui. Ele não tem roupa nenhuma, não tem armadura nenhuma. A espada que eu usei é tão somente para quebrar as pedras, então não se preocupe com build. Se você tiver nível 1 ou se você tiver no nível 1 milhão, essa batalha vai ser igual. Você morre com hit kill e a segunda, desculpa, a última etapa, que é a terceira, você tem que ter a mão de Deus para poder concluir o chefe, matá-lo com as mãos de Deus para ganhar troféu. Então assim, esse chefe tem troféu específico, você tem que matar com as mãos de Deus, mas não é difícil. Basta você ter o timing dos socos, bater ele no tempo certo, com calma, escapar do bafo que ele solta quando ele está respirando e você vai conseguir esse troféu tranquilamente. Mãos de Deus você pega no mundo 2-2 antes de encarar o Labareda, chefe fácil, tranquilo, aqui de Demon's Souls Remake. Espero que eu tenha ajudado nesse guia, por hoje eu agradeço a quem nos acompanhou, fiquem bem, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.